A reunião definiu detalhes das oficinas que o SENAI e o SEBRAE realizarão em Teresina sobre inovação na indústria da moda. Esse projeto vem sendo feito através de um trabalho de pesquisa junto de todos os regionais a nível de Brasil para que a gente estudar qual é a melhor maneira que a gente fortalece ao segmento da confecção. Ou seja, foi feita a pesquisa, hoje foi desenvolvido um produto, a gente tem um caderno onde, na verdade, tem toda como se fosse a lição de como se trabalhar. E durante esse evento agora, no dia 19, a gente vai estar trazendo uma palestrante do Departamento Nacional, do SENAI Nacional, do CETICS, que é nosso órgão maior onde se desenvolve todo o trabalho da moda. E ela vai ter uma palestra aqui em Teresina e logo em seguida nós temos uma semana de treinamento de oficina. Nessa semana de oficina vai ser trabalhado toda a parte de criatividade, design, modelagem, todos os gargalhos que hoje as pessoas encontram nesse segmento e tendo um foco que é a inovação. O SEBRAE participa do projeto onde nós temos empresas através de um projeto setorial onde nós levamos capacitação, consultoria, acesso ao mercado. E entre as consultorias a gente dá consultoria em gestão, consultoria com base tecnológica. E é importante ressaltar que essa consultoria muito tem trazido benefício aos nossos empresários, tendo em vista que à medida que eles vão participando desse processo, a empresa vem ganhando em produtividade, competitividade. Para as indústrias, a inovação é o mais importante e o jeito de investimento que o setor da moda exige para se manter competitivo no mercado. Já somos um mercado que estamos agregando. Cada valor que a gente, o SEBRAE e o SENAI, traz até a nossa porta, a gente traz ele para nós, para a gente competir com o mercado lá fora. E isso está deixando o nosso cliente, o nosso consumidor, ir ao mercado paralelo lá nos outros estados. Então, o nosso estado hoje está sendo muito bem visto e vindo pessoas de outros estados comprarem no nosso setor. Eu acredito que o empresário que irá participar da palestra no dia 19 e ao longo do tempo, aqueles funcionários que serão separados para fazer essas oficinas em um período de quase uma semana, no final estarão preparados para agregar cada vez mais o produto daquela empresa ou o produto de várias empresas que estão constando daquele universo, um melhor produto, um melhor valor agregado. O diretor regional do SENAI no Piauí, João Henrique Souza, participou do encontro com empresários da moda e anunciou incentivos ao setor. Estamos nos acoplando a um projeto nacional do SENAI Nacional onde haverá ao longo dos próximos quatro anos um investimento em torno de 32 milhões de reais nessa área. Então, há uma perspectiva muito grande da moda e nisso o SENAI, juntamente com o SEBRAE, resolveram investir e estamos investindo com muito vigor, com muita expectativa.